Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, lindezas? Acabei de encerrar um vídeo e tô começando outro aqui com vocês. Tô, né, tô conteúdozeira. Tô produzindo bastante, graças a Deus, mas enfim, gente, tá começando mais um vídeo do canal. Tá aquela cortina rosa ali, porque eu coloquei a minha cortina pra lavar, aquela cortina de cozinha, mas é muito rosa e eu não sou assim tão fã. Então, mas enfim, lindezas? Aí, o que eu tava falando mesmo? É que eu ia no mercado, eu vou no mercado agora, vou levar vocês junto comigo. Faz muito tempo que eu não gravo compras do mês pra vocês, eu tenho certeza que tem muita gente com saudade, porque eu gravava muito esse tipo de conteúdo. E vocês também ainda me questionam bastante, porque não tem mais vídeo e hoje vai ter vídeo de compras do mês, gente. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve no canal. Vem fazer parte da minha família, deixa o seu like e seu comentário, que ajuda muito. Me segue no Instagram também, que tá passando aqui na telinha e vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Bom, as compras do mês que eu vou fazer hoje é pra quatro pessoas, tá? Duas crianças, dois adultos e duas crianças. E aí, eu tô com o valor e vou levar vocês junto no mercado comigo pra ver o que vai dar pra comprar, tá bom? Mas enfim, em vezes é isso, tá? Bora pro vídeo e deixa o seu like aí. Já cheguei no mercado. Vou gravar pra vocês rapidinho, porque esse celular é uma benção. Já cheguei no mercado, falei pra vocês. Peguei três olhos, ó, tá R$7,49 cada olho, desse daqui. Aí a primeira coisa que eu peguei, aí eu tô com a listinha aqui e vou pegar o básico, gente. Mas aí depois eu vou mostrar pra vocês quanto que vai dar, vou tentar mostrar pra vocês um pouco dos preços. Vou ver se eu vou conseguir, né? Porque meu celular, gente, é um cocô pra bateria. E aí agora eu cheguei na parte do leite, vou pegar uma caixa de leite, tá barato hoje, ó. Daqui de o Sara, tá R$4,65. Aí uma caixa, sai esse valor aqui, ó. Aí eu vou pegar, porque lá em casa, né, o João bebe bastante leite. Gente, eu já peguei o feijão, depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou pegar um quilo desse arroz aqui, ó. Tá esse o valor. Gente, não consegui mostrar pra vocês, só na parte de uns temperinhos que eu vou pegar. Mas eu já peguei aqui também 4 quilos de açúcar e tava R$3,59 cada. Peguei 10 quilos de arroz. Eu ia pegar só 5, mas eu peguei 10. Gente, ó, eu tô aqui pegando milho. Ai, que coisinha linda, cheia de maionese. Aí eu já peguei essas coisinhas aqui, ó. Alguns temperinhos. Esses temperinhos aqui, gente, que eu acho maravilhoso. E é isso aí, gente. O celular tá descarregando. O que eu não consegui mostrar, vocês já sabem, né? Eu tô tentando... Ai, o carrinho fica pesado. Tô tentando ao máximo mostrar o que tô pegando aqui pra vocês, tá bom? Peguei aquela farafinha ali também, ó. Da iota com cebola. Ai, maravilhosa. Gente, aqui eu já peguei, ó, bastante desses miojinhos aqui. Peguei macarrão. Ai, eu vou pegar agora mais produtinho pra cá. O miojo tava R$1,59. Ó, cada. Ai, eu vou pegar molho de tomate, que eu uso desse daqui, gente, ó. Esse molho de tomate que eu sempre uso. E ele tá R$1,59, gente. Tá cada dia mais caro, né? Mas, infelizmente, é isso. Ai, eu vou pegar alguns aqui. Eu tô seguindo a lista que o meu esposo fez. Bora ver, né? Como vai ser. Gente, acabei de pegar esse pacotão de moçolão aqui pro João, ó. Que eu acho que é melhor. E ele tá R$16,90. Tem promoção desses moçolão aqui, ó. De sachê de 1,18. Mas eu acho que esse daqui dá mais do que três sachês desse, sabe? Ai, eu vou pegar assim. Gente, eu tô indo embora. E tá um moçom aqui no mercado. E não consegui gravar pra vocês finalizando as contas. Porque já já a Esther chega da escola e eu tenho que estar em casa, gente. Aí eu só comprei o básico mesmo e não vou conseguir comprar o restante. Mas eu peguei tudo que tava na lista. Gente, cheguei aqui antes da Esther chegar. E agora a pior parte é subir. Dois andares com estudo de compra. Porque o Vanity não tá em casa pra me ajudar, né? Enfim. Bora lá e já já a Esther tá aí também. Ainda bem que a casa já tá limpa, né? Menos no serviço. Gente, cheguei agora aqui com as compras. Bem na hora de pegar a Esther. Vem correndo. Por isso que eu falei pra vocês que eu não consegui comprar outras coisas. Tipo, mistura essas coisas que vocês não vão ver. É porque não deu tempo. A Esther tá trazendo as outras coisas ali. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei, gente. Foi o básico mesmo. Mas foi isso. Olha a outra gata aqui. Oh, meu Deus do céu. Mas enfim, vou mostrar pra vocês. Antes de tudo, mostrando a dispensa, gente. Olha só. Tá sofrida a bichinha. Tadinha. Tem nada. O que tem tá nos potes. Tipo, arroz, mantimento, sabe? Tá nos potes. Aí na dispensa mesmo tá vazia. Tem algumas coisas abertas ali no porta-mantimento. Mas é basicamente isso. Minha geladeira também tem. Até que tem umas coisinhas, mas tem que dar uma organizada. E só. E no meu freezer, gente, não tem quase nada. Tem batata, pão de queijo, hambúrguer. A gente tem que comprar mistura. Aqui não tem, gente. Bom, gente. Já organizei aqui os Paranauê. Vou mostrar pra vocês. Se tiver meio escuro, ignorem. Porque é a cortina roseada. E é de cozinha, tá vendo? Mas enfim. Vou mostrar pra vocês aqui primeiro os alimentos. Comprei 10 quilos de arroz. Tava 17 e pouquinho que eu mostrei pra vocês. Eu comprei 10 quilos. Dois pacotes. Peguei também três pacotes desse macarrão aqui, Dona Benta. Tava R$3,9, se eu não me engano. Aí eu peguei esse bife aqui só pra agora, tá, gente? Porque amanhã a gente vai no açougue e compra a carne. Mistura, na verdade. Peguei também 4 quilos de açúcar. Tem mais uma aqui embaixo. 4 quilos de feijão. Feijão tava R$7,99, mas eu gosto desse feijão aqui. Que ele não precisa de muito esforço pra ficar limpinho, sabe? Branquinho e tudo mais. Quem me conhece sabe que eu gosto do feijão meio branquinho. Aí aqui eu peguei 10 pacotinhos desse miojo aqui. Tava R$1,59. Mas eu gosto bastante porque eu faço com legumes, com carninha, essas coisas, sabe? E aí eu gosto bastante de ter em casa. Comprei também aqui 4 molhos de tomate que eu mostrei pra vocês. Esses molhos aqui. E um sachezinho de milho. Comprei outro sachezinho de maionese. Comprei essa maionese aqui esses dias e gostei bastante. E ela é da mesma marca, do milho e do molho. Aí peguei aqui também, gente, temperinhos, né? Esses temperinhos aqui, ó, orégano. Dois oréganos e uma salsa desidratada. E peguei esses temperinhos aqui também da Sazon, ó. Que é um de galinha, um picanha e outro carne. Aí eu peguei três. Tava R$1,99. Aí aqui tem vários suquinhos também, né? Em pó da Frisco. Esse daqui que é uma delícia, gente. Se vocês não provaram esse suco, provem. É muito gostoso. Ignora minha unha que tá toda cagada, né? Mas enfim, é sobre isso. Aí peguei de Guaraná, Tangerina e Laranja. Aqui também, ó. Peguei esse negocinho aqui de tomate. De tomate, não. De cebola. Eu gosto assim, que é mais ou menos, média, pequeno. Eu gosto bastante. E comprei esse daqui também, alho. Olha só, gente. Deu oito e pouco esses alhos aqui, ó. Aí também peguei cenoura. É, a gente gosta de ir na feira comprar as coisas. Mas eu não sabia se tinha cenoura ou não. Aí eu peguei pra poder fazer arroz. Arroz, saladinho, essas coisas que a gente gosta bastante também de ir fazer de salada. Tipo com repolho, sabe? Raladinho. Fica uma delícia. Peguei aqui também três litros de óleo. Esse daqui colamo. Esse pacotão aqui de mucilão que eu mostrei pra vocês, né? Rende mais aqui pra gente do que pegar aqueles sachê menor. Essa farofinha aqui, gente. Que eu já comprei ela e ela é uma delícia. Farofa com cebola. Gosto bastante. E também, né? Só pra não dizer que não pegamos uma besteirinha. Eu peguei essas três bolachinhas aqui, gente. Das tortinhas. Que ela é de brigadeiro. Uma delícia. Eu gosto mais de comprar besteira no mercado atacado. Mas no mercado atacado esses dias não tá tendo variedade de nada. E as coisinhas tá tudo muito, tipo, muito caro mesmo. Enfim, gente. Não tá dando pra comprar tudo que quer, né? Mas o básico tá tendo. O importante é isso. E como eu falei, eu ia comprar mais coisa no mercado. Só não consegui comprar porque a estégia tava pra chegar. E meu esposo não tava aí pra pegar ela. Então eu tive que dar meus pulos. Comprar o básico mesmo. O que eu mais tava precisando. Pra... É... E depois eu vou no mercado novamente. Ou em outros lugares lá comprar o que me resta. O que me falta, na verdade. Aí aqui, gente, tem uma caixa de leite. Comprei uma caixa de leite que eu mostrei pra vocês lá. Um sabão em pó desse surf. Nossa, o sabão em pó aumentou demais, gente. Tá muito caro. É... Uma candida, né? Clorativo, supremo. Esse pacote aqui com 12 rolos de... Como que fala? De papel higiênico. Aí aqui tem 3 pastas de dente. 5 sabonete. Desses france. 3 detergente. Aí peguei esse cheirinho aqui, né? Desinfetante. E um... É... Shampoo. Aí foi isso, gente, que eu comprei, tá? Vou mostrar pra vocês agora o quanto que deu. Primeiramente, antes de eu mostrar o valor, deixem aí nos comentários quanto que vocês acham que deu o valor dessa compra, tá bom? Eu até que achei que deu um valor assim em conta, né? Portanto, que eu peguei bastante coisa assim pesada. Arroz, feijão, açúcar, essas coisas, sabe? Óleo. Peguei em bastante quantidade. E caixa de leite também fechada. Então, eu acho que deu em bastante... Um valor assim, querendo ou não, em conta, né? Não vamos se dizer assim e tá em conta, né, gente? Mas pelo dia que a gente tá... Pelos tempos que estão vivendo hoje, deu um valor em conta. Porque eu peguei bastante grosso, que dura um mês inteiro. Só açúcar mesmo, que se a gente ficar fazendo suco natural e bolo também, bolo caseiro, que vai rápido. Agora, de resto, dá pro mês inteiro. Óleo, feijão, açúcar, arroz, macarrão, molho. Mas, enfim, é isso. Vou mostrar pra vocês agora o valor que deu as compras. Aqui, gente, ó, tô com a notinha na minha mão, tá até ao contrário. E eu consegui comprar 59 itens, ó. 59 itens, que deu o valor de R$342,79. Quase R$350, né? A minha meta era gastar uns R$450, R$500 lá no mercado. Só que não deu tempo pra isso. Então, o restante que sobrou, a gente vai pegar, vai no açougue, enfim. Aí, praticamente, essa é a compra, né, pra uma família de quatro pessoas, né, gente? O básico, porque ainda vem umas besteirinhas, né? Uns Danone. Ainda tem Danone na geladeira, gente. Eu comprei esses dias pra eles. Vou mostrar pra vocês. Só ignore minha geladeira que tem que dar uma organizada, ó. Mas, ainda tem Danone na geladeira. Esses Danone aqui. Esses daqui. Compramos desses daqui, que já tá acabando. Não sei se tá conseguindo ver. Mas a gente comprou várias coisinhas pra eles. Tem refrigerante ali e dali. Que é mais pra mim, que eu gosto mais, porque todo mundo. E compramos coisinhas pra eles. Mas sempre tem que tá comprando, né? Aí, é mais essas coisinhas que a gente vai ter que comprar umas besteirinhas. Fruta, né, legumes e na feira. Fazer hortifruti. E no açougue mesmo. Aí, eu vou mostrando pra vocês conforme a gente for comprando, se vocês quiserem, tá bom? E é isso, meninas. Agora eu vou organizar aqui as dispensas. Vocês viram como que tava. Vou dar uma organizadinha. E depois que eu ajeitar tudo, eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Porque eu também tenho que acelerar pra mim já começar a fazer a janta, gente. Porque daqui a pouco também eu quero tomar um banho e descansar, que amanhã tem mais, né? Gente, guardei as coisas e já preparei comida, né? Pra ser rápida e prática, porque daqui a pouco eu quero descansar também. Aí, aqui, ó, arroz fresquinho. Aqui é aquela carne, gente, que eu cortei bem picadinha. Aí, tá refogando e depois vai dar uma fritada na panela. Tá bem temperadinha com alho, cebola e tudo mais. Aqui tem o macarrãozinho com alho e óleo, uma delícia. E o feijãozinho fresquinho também. Aí, ali, gente, tem o salado de beterraba. E aí, aqui, mostrar pra vocês, gente, ó, na dispensa, ficou assim, ó. Liguei o flash pra vocês verem melhor, né? De compensação de que tava antes. Ficou bem cheia, graças a Deus. A geladeira eu não vou mostrar pra vocês, porque como eu não comprei muita coisa, tá do mesmo jeito. Vou dar só uma organizada. Mas foi isso aqui, gente. Aí, amanhã, a gente vai no açougue comprar as misturinhas que faltam. E é basicamente isso, nossa compra do mês, né? A gente vai tentar gastar em torno de uns 500 reais. Só de começo. E depois, né, gente, vocês sabem que tem que gastar mais. Porque 500 reais é pouco nesse Brasil que a gente tá vivendo de hoje. Enfim, é isso. E vou ali terminar de fazer minha janta, gente. Amores! Outro dia hoje, meus amores. Ontem foi o dia que eu fui no mercadinho, né? No mercadinho. Fui fazer as compras. Agora são 8h30. Acabou de dar 8h30, gente. E eu estou me organizando aqui pra poder me logar, né? Na verdade, eu já vou abrir, vou me logar tudo certinho. E a minha casa tá organizada, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Pia, ó. Louça. Tem almoço aqui já pronto. Aqui ontem eu fiz janta, né? Então sobrou bastante coisa. E aí tem janta. Ou tem almoço pronto pra gente poder almoçar. Pra mim, na verdade, que fica mais fácil. Como eu tô de home, eu só tenho 20 minutos pra poder comer uma comida. Então, se tiver pronto, é mais rápido. Aí, de resto, tudo tá organizado também. O João tá dormindo. Tá dormindo, gente. Hoje. Deixa eu fechar aqui. Hoje é o aniversário do João. Hoje é sexta-feira. E o João tá fazendo 4 anos. Aí amanhã a gente vai fazer um bolinho pra ele. Na verdade, eu vou fazer hoje o bolinho. E amanhã a gente vai cantar um parabéns pra ele. Vai ser bem simples, sabe? Só o bolo, um salgadinho mesmo. Só pra gente comemorar. Não vai ter nada de festa. Só vai ser só uma comemoração simples. E vou gravar pra vocês fazendo o bolo, tá bom? A gente confeitando o bolinho dele. A Esther também tá dormindo. E o quarto tá organizado. Agora eu vou ajeitar aqui pra mim poder já me logar, tá bom, gente? E é isso. Vou gravando um pouquinho do meu dia pra vocês. So cliché, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your hope show is captivating me. But don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes So when you got close to me Gente, aí, ó, vocês viram, já organizei meu cantinho É aqui que eu fico Só pegar uma garrafa de água E aí, como é notebook, eu consigo ficar mudando de lugar Caso eu queira ir pra cama, ir pra outro lugar, entendeu? Isso que é bom E ainda não loguei, porque não tá na hora Eu entro em 9 horas E só umas 9h55 que eu consigo logar No sistema da empresa Mas, enfim, é isso Aí eu fecho a porta A Steph fica aqui dormindo Porque já pedi pra ele pro quarto do... Né, pro nosso quarto Mas ela não quer ir Ela fala que não se incomoda Então deixa ela aí mesmo E aí é isso, lindezas Vou aqui fazer o... Vou aqui ir no banheiro Colocar água e tudo mais Que já tá dando um horário E depois eu venho falar mais com vocês, tá bom? Eu vou colocar meu celular pra carregar também Porque tá descarregando E vocês sabem como que é, né? Mas, enfim, depois eu volto aqui Gente, primeira pausa que eu vou fazer, ó Primeira pausa Acabei de sair 11h01,50 segundos E agora eu vou me alimentar de alguma coisa Depois de uma hora De uma hora? Duas horas, né? Atendendo Sim, porque eu entrei às 9h Agora são 11h Duas horas E é isso, amores Bora que bora Gente, pra começar, né? A pausa 10 Vou comer um negocinho aqui Só pra... Dizer Porque depois eu vou almoçar Daqui uma hora tem outra pausa Então eu vou almoçar E aí, olha só A mozana comprou esse Nescau gigante Ontem lá no mercado Tava bem barato Tava na promoção, gente Gente, o mercado atacado aqui do lado de casa Tá mais caro do que os mercados comuns Acredita? Mas, enfim Aí eu vou comer aqui rapidão, gente Porque eu tenho pouco tempo Como? But for now I won't give it all away Cause I don't think I'll stay No, I can't be the only one Who doesn't wanna fall in love Who doesn't wanna fall in love Who doesn't wanna fall in love Who doesn't wanna feel Who doesn't wanna fall in love May not see eye to eye But we can meet you For just this moment So turn out the lights And let's make a deal To just enjoy Gente Vai sair o que? Vai mesmo Gente Pausa 20 Só pra vocês agora Tô sentada aqui na cama Dá oi Oi Pausa 20 agora 20 minutos Saí da refeição E como já tem comida pronta A gente só tá fritando a mistura E aí agora eu vou almoçar, gente É bom que já Só agilizar E aí você serve pra escola O João tá lá no quarto E... É nóis Mori Gente Já é... Umas 8 horas agora Eu acho Não Sete e pouquinho E o Vangsta foi lá no... Saiu Foi comprar as coisas pra... Fazer o bolo do João Gente, meu filho tá todo cagado Mas... Eu pedi os fios E tá pra chegar ainda Entendeu? Aí vai ficar cagado Vai cair tudo E eu vou fazer a manutenção Só quando o filho chegar Mas enfim Desde que eu tava falando, né Que o Vangsta foi lá Comprou as coisas pra fazer o bolo do João E... Só que ele foi Foi no mercado lá novamente Pra comprar cacau Aí quando ele chegar novamente Vangsta Aí quando ele chegar novamente Eu vou preparar o bolo Na verdade Preparar a massa Do bolo E preparar os recheios Pra amanhã poder montar Vai ser simples mesmo Mas igual eu falei Vou mostrar pra vocês Algumas coisas E é isso Vou encerrar o vídeo por aqui Amores Porque eu vou começar a gravar outro pra vocês Porque como esse vídeo tá junto com o vídeo das compras Já tá grande Entendeu? Aí eu vou encerrar esse vídeo aqui agora E no próximo vídeo eu gravo pra vocês Como que vai ser Entendeu? E enfim É isso, tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, lindezas